Olá, experiências de sucesso da gestão pública do governo federal vão ser discutidas durante novos ciclos de debates promovido pelo Ministério do Planejamento. O tema é regime diferenciado de contratação, RDC. Sobre o assunto, vamos conversar com o diretor de logística do PAC, Marcelo Bruto. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. E para começar, o que é o RDC, esse regime diferenciado? Luciano, o RDC é uma nova lei de licitações que tem uma aplicação específica para obras e serviços da Copa, da Olimpíada, do PAC, de saúde e de educação. Ele foi instituído para vigir paralelamente a Lei 8666. A Lei 8666, que é a atual lei de licitações e contratos, ela foi criada em 93, num momento bastante diferente. De lá para cá, houve bastantes inovações instituídas no Brasil e no mundo, que não estavam ainda incorporadas na 8666. O RDC traz para uma lei geral, que tem essa aplicação ainda restrita, todo esse conjunto de inovações que vão permitir fazer licitações num prazo mais rápido e entregar obra, fazer contratos também mais eficientes. Quando é que ele foi criado, o RDC? Ele foi criado em 2011. Em 2011, para agilizar mesmo esse processo de licitação? Exatamente. Ele foi criado inicialmente com o objetivo de agilizar as obras da Copa e das Olimpíadas. Com as primeiras experiências do RDC, que foram iniciadas no âmbito federal na Infraero, se viu que você tinha um ganho muito grande no prazo das licitações. A Infraero, por exemplo, fazia licitações num prazo médio de 120 dias, passou a fazer em torno de 60 dias. Então, os prazos das licitações caíram pela metade. Então, se viu ali um potencial muito grande de se entregar mais rapidamente objetos e bens em benefício da população em outras áreas. Daí, o RDC foi primeiro estendido ao PAC, depois para obras e serviços de engenharia na saúde e na educação. Então, não foi só na Infraero. Outros setores também sentiram isso? Também. A segunda grande experiência hoje no governo federal com o RDC é no DENIT. O DENIT já fez mais de 200 licitações no âmbito do regime diferenciado de contratações, com efeitos muito similares. O DENIT fazia licitações em mais de 200 dias, eram muito comuns serem judicializadas, gerarem recursos administrativos. E com o RDC, esse prazo se reduziu também pela metade, fazendo também com que você faça a contratação de obras de rodovias num prazo muito mais rápido do que se fazia inicialmente. E o monitoramento dessas licitações? Como é que é feito? O RDC, do ponto de vista do monitoramento, ele é muito similar ao 8666, ele tem guarda os mesmos mecanismos de publicidade, tem que ser publicizado em diário oficial, mas ele se atualiza ao obrigar, por exemplo, a administração pública a divulgar todas as suas licitações na internet. Era algo que já vinha sendo feito na lei 8666, mas no RDC passou a ser obrigatória a divulgação. Então, todos os certames são publicados na internet. Um aspecto que merece destaque, eu acho que explica bastante esse ganho de agilidade, eu vou te explicar, você vai entender bem. Na lei 8666, quando a empresa, um grupo de empresas vai tentar participar de uma licitação, elas primeiro precisam se habilitar para posteriormente oferecer seus preços na licitação. Então, se você tem 10 empresas, todas elas apresentam documentação jurídica, documentação técnica e documentação econômica para poder ter sua proposta de preço avaliada. Durante esse processo de habilitação, você, a administração, tem que analisar essa documentação de todas essas 10 empresas. Isso leva tempo e gera recursos. Cada empresa que é inabilitada, que não consegue ter sua documentação aceita pela administração, vai recorrer, gerar reclamações que vai tirar bastante tempo na licitação. No RDC, esse processo é invertido. Você primeiro convoca as empresas para apresentarem seus preços. Elas apresentam seus preços, você pode ter uma etapa, inclusive, de leilões. Após se definir aquele que tem a melhor proposta, você vai analisar a documentação técnica, jurídica e econômica apenas do primeiro colocado. Então, você tem dois grandes ganhos. Primeiro, uma redução enorme na burocracia, você não precisa analisar recursos de 10 empresas, documentação técnica de 10 empresas, que você nem sabe se tem propostas razoáveis. E você tem um ganho grande de concorrência. Você, já a princípio, já conhece as propostas de preço de um conjunto grande de empresas. Menos burocracia, mais agilidade? Sem dúvida. Seria um resumo? Acho que essa é a tônica. E o impacto para o cidadão? Como é que ele sente isso? Eu acho que tem dois grandes impactos. Ao você agilizar as licitações, os processos em si, aquela obra que demoraria um semestre para ser iniciada, ela pode ser iniciada num prazo muito mais curto. Mas eu diria que não é só esse o ganho no RDC. Ele tem, as principais inovações estão no procedimento licitatório, mas existem inovações nas contratações, nos contratos, que também permitem que durante a execução o empreendimento possa ser entregue num prazo mais rápido. Eu vou citar duas. Uma é a remuneração variável. É possível no RDC você estabelecer metas com remuneração, atrelas essas metas, por exemplo, de qualidade e de prazo. Então, aquela empresa que consegue entregar a obra num prazo menor, ela vai ser valorizada. Uma segunda inovação importante, no que se refere às obras, é a contratação integrada. Hoje, na Lei 8666, primeiro você tem que contratar um projeto de engenharia detalhado e depois você vai licitar a obra com base nesse projeto de engenharia. Durante a obra, cada alteração que você vai identificando na execução das obras, naquele projeto que se licitou inicialmente, tem que ser objeto de um termo aditivo. Isso leva tempo. A empresa apresenta um relatório com a administração que analisa, faz um aditivo, até você poder fazer refletir isso nas obras. Esse tempo no RDC pode ser reduzido com a contratação integrada porque você faz uma licitação junta de projeto e de obra. Você licita com um anteprojeto, definindo o que é que você quer alcançar, que tipo de aeroporto você quer, que tipo de rodovia você quer. E a empresa que vencer, ela vai ser responsável por desenvolver o projeto e realizar a obra. Então, ela é integralmente responsável pelo desenvolvimento do projeto, as alterações ela mesma tem que fazer, desde que atenda o que a administração pediu, e não gera toda essa demora durante o processo de execução de obras. Então, eu acho que tem esses dois grandes ganhos. Um é no processo de licitação, o outro é durante a execução das obras propriamente ditas. Isso vai se estender para as mais diversas áreas. Vai representar creches entregues em um prazo menor, UPAs e UBS, Unidade Básica de Saúde entregues em um prazo menor, rodovias, ferrovias e aí vai. Saúde, educação, obras do PAC, então todas podem ser... Exatamente. E obras de... Vamos lembrar que também temos obras de estados e municípios dentro do PAC, que podem ser beneficiárias da utilização do regime diferenciado de contratação. Saneamento, por exemplo, habitação, mobilidade urbana, todos esses conjuntos de obras podem ser objeto de RDC por estarem dentro do PAC. E o RDC vai ser discutido num ciclo de debates agora em outubro, não é isso? Exatamente. Quem pode participar desse ciclo? O debate está aberto para todos os gestores públicos federais, estaduais e municipais. Ele é livre, a inscrição é livre no site gestoemdestaque.gov.br. Vai ter a minha participação e também a participação de um autor de um livro importante sobre o RDC, que é o Lucas Prado. Então, o cidadão pode participar, contribuir e aprender um pouco mais? Acho que sim. Tanto vai poder conhecer as experiências federais, como também vai poder conhecer as polêmicas, as críticas, as melhorias e o aprendizado que a gente está tendo com o RDC. Como todo sistema novo, é um sistema que com a experiência ele vai sendo aprimorado, vai recebendo sugestões de melhoria de todos os atores envolvidos. E estão previstos em outros debates também, né? Sem dúvida. O RDC hoje é um dos temas que mais tem proporcionado debates e seminários. O próprio Ministério do Planejamento já desenvolveu até um debate online que está disponível no seu site, com gestores do DENIT, da Infraéria e do Ministério do Planejamento, já falando um pouco da experiência nesses órgãos. E o interesse tem sido geral, tanto do setor privado, como o grande ofertante de compras e bens e contratos para a administração pública, como também os gestores estaduais e municipais. Como a experiência se iniciou no âmbito federal, nós temos dois grandes órgãos que já têm um conjunto muito grande de licitações, os estados e municípios podem já aprender com essa experiência rica, federal, acho que você tem dois anos, mas uma experiência já rica, com quase mais de 300 licitações lançadas no RDC, e já objeto de fiscalizações, discussões com o Tribunal de Contas, com o setor privado. Ou seja, estados e municípios podem aprender muito com a experiência federal para disseminar aquilo que entenderem que pode ajudar na sua gestão. Para isso, pode participar ou então entrar no site do Ministério do Planejamento, né? Exatamente. Ótimo, Marcelo. Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações você confere no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E para rever esta entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E para ver a TV do Governo Federal.